Pode perceber que está conosco aqui o presidente do CETEB, Carlos Lange. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde às pessoas que nos assistem. Olha, mudanças em horários e linhas de transporte coletivo. 30 linhas das 89 desde ontem. Estamos com alteração em Blumenau. Foram 217 alterações nisso, presidente. Alterações, adequações nos horários, né? Para a gente ajustar o sistema final, o sistema, né? De forma que a gente tenha um melhor equilíbrio, né? No sistema, seja tanto na questão dos horários do atendimento, dos horários da demanda, principalmente, né? E também o reflexo disso no aspecto econômico-financeiro do contrato. Bom, essas alterações, alguns descontentamentos já surgiram por parte dos usuários do transporte coletivo em Blumenau. Por que que, detalhadamente, foi feito esse tipo de modificação desde ontem aqui para a cidade de Blumenau? Bom, acima de tudo, Alexandre, em razão da questão da demanda, né? Por exemplo, nós temos a linha Troncal 31, horário das 4h20 da manhã. Nós temos três horários, 4h05, 4h20 e 4h30. Nós aglutinamos das 4h20 e das 4h30, por quê? No das 4h20, nós tínhamos apenas nove passageiros naquele horário, numa linha de aproximadamente 13 quilômetros, né? Então, nós fizemos esses ajustes com base na demanda, né? Na necessidade que as pessoas têm de usar determinados horários. Também é relevante a gente destacar o aspecto de que essas alterações, elas foram feitas no horário entre pico, ou seja, a partir das 7h30 da manhã e também até as 16h30 da tarde. Então, nós concentramos essas alterações naquele período em que tem menos número de passageiros, né? Utilizando simultaneamente o transporte coletivo na cidade. Porque o horário de pico é que horas para o CETERB? O horário de pico, basicamente, Alexandre, é exatamente das 6h da manhã até as 7h30, das 17h até as 18h30, por aí, são os dois grandes horários de pico que nós temos na cidade. O transporte coletivo, ele tem um aspecto sui generis, que ele não é um produto acabado. Não é como você chegar em uma loja, comprar um televisor, por exemplo, né? De acordo com as suas necessidades e levar ele para casa. O transporte coletivo é um sistema que precisa estar o tempo todo sendo monitorado. E é isso que nós estamos fazendo agora, a partir justamente desse novo contrato, tendo todo esse cuidado, a equipe técnica do CETERB voltada para analisar cada aspecto, né? De forma que a gente sempre tenha a possibilidade de ter um serviço de melhor qualidade, esse é o nosso objetivo, sem impactar muito no custo. Essa é a preocupação, essa vem a ser a preocupação. De efetivo, presidente do CETERB, Carlos Lange, horários que foram cortados, então, são quantos? Nós temos 84 supressões de horário, né? Mas que, na realidade, elas são feitas de forma que são integradas com outro horário. Sim, no caso das 4h20 e 4h30 da manhã. Isso, exatamente. Certo? É importante. Nós temos, o importante também é o seguinte, nós temos 4.013 partidas diárias, né? Então, dessas 4.013, nós fizemos alterações em 217, né? Isso dá mais ou menos 2,5, 2,8 alterações por linha, o que não é muito grande. E também tem outro aspecto, a grande preocupação que você falou dos usuários, né? A razão disso vai aumentar o número de usuários por ônibus, ou o ônibus vai ficar mais cheio. Na realidade, a alteração vai ser muito pequena, Alexandre. Hoje, nós temos uma média de 24,9 usuários por horário. E com as alterações que nós fizemos, nós vamos passar a ter 25,4 usuários por horário. Quer dizer assim, não vai resultar num aumento significativo de número de passageiros por horário. Bom, está em prática desde ontem. Se precisar fazer um novo ajuste, vai ser efetuado. Se for além daquilo que o CETERB esperava. Sim, sem dúvida. Inclusive, nós podemos reverter alguns horários que foram aglutinados. Eles podem voltar ao original, né? O pessoal está justamente o tempo todo monitorando essas circunstâncias. Essas circunstâncias do sistema. Nós vamos continuar acompanhando também aqui em prol da sociedade. Presidente do CETERB, obrigado pela participação. Obrigado também, Alexandre. Um grande abraço.